Por mim tá tudo bem, não me desfiz de nada Deixei as coisas todas pra você pegar Lá em casa, que você jura não voltar Que você sempre jura não voltar E o pior é que a gente já sabe Que isso vai terminar meio tarde, meu bem Então tenta ser breve por nós Tenta ser breve por nós Por nós Por mim tá tudo bem, não me desfiz de nada Deixei as coisas todas pra você pegar Lá em casa, que você jura não voltar Que você sempre jura não voltar E o pior é que a gente já sabe Que isso vai terminar meio tarde, meu bem Então tenta ser breve por nós Tenta ser breve por nós Por nós E o pior é que a gente já sabe Tenta ser breve por nós